Seguinte rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Família FC No vídeo de hoje rapaziada, vocês viram aí no título Uma motinha pra gente mexer aqui, ó, CG99 É a famosa aí, ó Ó rapaziada, tudo detonado Essa é a Braba, 99 E vamos ver aqui, né? A gente fala 99, mas ela é... Cadê? Ixi, nem tem aqui Sumiu, mano Rapaziada, vamos olhando como que tá a situação aí, ó Ah, sei lá, não tem aqui não Tudo sujo aqui, né? É um mano Se eu não me engano é 99 É 98 ou 99? É 99 De 95 até 99 é tudo 99 E tá aí pra gente dar uma geral nela Eu vou mostrar que tem bastante coisa pra fazer Tem que fazer a moto inteira Mas essa vale a pena, porque é documentadinho um dia A gente vai fazer inteira Lembrando que a moto não é nossa, é de cliente, tá? Então já tá começando meu servicinho aí Quem quiser trazer também Tamo fazendo já É isso aí A moto inteira pra gente fazer Vamos dar uma lavada nela Como vocês viram, tá sujo Aí, ó Mais um complemento já Vamos dar uma lavada na moto que tá sujo Primeira coisa é lavar a moto Pra ver como é que tá O que é que tem que mexer Aí depois que a gente lavar Eu mostro pra vocês O que é que tem que fazer nessa moto E no próximo vídeo a gente já começa Arrepiar nela Deixar top Rapaziada Antes da gente mostrar a moto aqui Antes da gente lavar Deixa o seu like no vídeo Pra fortalecer a gente A gente fica muito contente Quando vê que o vídeo tá tendo like O povo tá gostando aí Que vocês tão gostando Eita Não para de passar a moto aqui, mãe A gente fica muito contente Quando a gente vê que tá tendo like Os vídeos E Vamos colocar aqui uma meta 30 likes nesse vídeo A gente traz Mexendo na moto A gente vai fazer por parte Vai ser tipo Específico Na frente um vídeo Na traseira outro vídeo E tal Vai fazer por parte Porque quem quiser Se tiver vontade de fazer na casa Consegue também Não é um bicho de sete cabeças, né E é isso aí Então 30 likes nesse vídeo A gente traz a continuidade Beleza Então Bora pro vídeo Rapaziada Voltando aqui Deu uma lavada na moto A moto não tá limpinha assim Eu vou mostrar já pra vocês A moto não tá bem limpinha Porque é uma lavada Pra gente poder ver O que tem que mexer Aí conforme a gente for desmontando A gente lava desmontado Que é muito mais fácil pra gente Então essa lavada aqui Foi só pra gente poder ver Mas já deu uma diferença grande Não sei se vocês conseguiram ver bem No vídeo aí no começo A sujeira que tava Mas já deu uma diferença boa Mostra aí Aí rapaziada Isso aqui Tava cheio de barro De óleo Tudo Aqui Tá vendo Já deu uma diferença boa Se não é conseguir uma foto De antes Do vídeo A gente coloca Esse lado aqui Algumas partes ali Não é sujeira Aquelas partes ali Tem muita perrugem Isso aqui é ferrugem Não é barro É ferrugem Aqui tem um pouquinho de barro Mas aqui é ferrugem 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 Então É tudo ferrugem Mas aí Ela ficou bem mais limpa A gente já fez a lista Do que tem que trocar aqui Tem algumas coisas Que a gente A gente ainda esqueceu Tem que ir colocando Tipo a coisa que eu lembrei agora A gente vai ter que ir olhando na moto E fazer a lista Eu só vou passar Só menos quando eu tiver certeza Do que tá faltando Certo? Mas eu achei agora É só O que tá marcado aqui Deu duas folhas Como vocês viram A situação da moto Era de imaginar Então agora Hoje a gente vai mexer Só que vai sair pra vocês No próximo vídeo Então esse vídeo de hoje É mostrar pra vocês a moto Como tá no vídeo No título O vídeo de hoje A gente só vai A proposta é essa Mostrar o que tem pra fazer Depois a gente vai pegar aqui E vai começar a mexer Parte por parte Então rapaziada Aí assim que for autorizado Que a gente começar a fazer os vídeos Já vamos soltando pra vocês aí Nós vamos gravar tudo Dessa moto E das próximas motos Que a gente for pegando também A gente vai gravar tudo Rapaziada Então Esse vídeo vai ficando por aqui Rapaziada Muito obrigado Pra você que assistiu Se gostou da motinha Mostra aí de novo a motinha Aqui ó Vai ter que fazer uma pintura De tanque Mas a gente Por enquanto A gente ainda não tem estrutura Pra fazer esse tipo de pintura A gente pretende mexer assim Futuramente Mas a gente ainda não tem estrutura Pra mexer com isso Então vai Ele vai ter que levar assim Tem um colega nosso aí que faz Mas Por enquanto vai ficar assim Se ele quiser A gente passa pro cara fazer É Mas aí vai ficar O critério dele né Então rapaziada É assim Quem quiser trazer também Pode trazer Que nós mexe E Precinho bacana aí Precisando É só dar um salve Nós mexemos em tudo na moto Tudo que você precisar Fazer de moto aí Parte elétrica Na moto Suspensão Motor Qualquer coisa A gente tá mexendo Então o vídeo vai ficando por aqui Se você gostou Deixa muito seu like Lembrando aí Que eu falei no começo do vídeo A meta 30 likes pra gente trazer a continuidade Se não bater 30 likes A gente não grava Porque não compensa né Então rapaziada Se você gostou Deixa muito seu like Pra nós bater logo Essa meta de 30 likes aí Que é uma meta baixa Com um canal de mil inscritos É uma meta baixa E Comenta aí abaixo Se você acha que a 99 Pega a 160 na pista Que depois nós vamos colocar na pista Pra ver a diferença de estabilidade Sem maior de estabilidade nenhuma Então Comenta aí Se você acha que a 99 Vai pegar a 160 na pista Rapaziada E o YouTube mostra pra gente Que Mais de 90% Das pessoas Que assistem nossos vídeos Não são inscritos no canal Então se você tá assistindo esse vídeo E ainda não é inscrito Se inscreve no canal E ativa a notificação Que assim o YouTube Vai te mandar todo vídeo novo Que a gente postar Vai fortalecer a gente Valeu É nóis Até o próximo vídeo E aí E aí E aí Tchau.